Mas eu quero dizer que se você começar a compreender o processo de Deus, a cura vai vir sobre a sua vida Tem coisas que nós precisamos urgentemente viver em Deus e elas só serão vividas quando nós o buscarmos de todo o coração Ele podia dizer assim, olha se você me buscar, mas ele usa uma frase, se você me buscar, de todo o coração E as vezes Deus permite coisas entrarem no nosso caminho, na nossa vida, para que o de todo o coração nasça Eu não sei você, mas o de todo o coração na minha vida nasceu num tempo de bastante dor Toda mulher de Deus é uma mulher marcada pelo Espírito Eu quero dizer que Deus não está chamando mulheres perfeitas, ideais, mas Deus está chamando mulheres reais Com propósito específico, em lugares estratégicos Esses dias nós estávamos orando lá na igreja, estava com as meninas da liderança Estávamos para um tempo de estar juntas e adorar a Deus juntas Eu quero encorajar você a levar para a sua casa, na sua igreja, qualquer lugar Você e mais três, mais quatro, mais cinco mulheres Só para buscarem a face dEle Quando você está no seu secreto com Deus, você busca Ele, Ele vem com uma presença Mas quando você busca com pessoas com fome e sede Você sabia que a vinda dEle, o derramar dEle é do tamanho da nossa fome Quanto mais fome, mais presença, mais toque E nós estávamos lá orando aquele dia e nós fomos arrebatadas por uma presença Que a gente ainda não tinha experimentado E nós todas no chão orando e de repente o Senhor falou comigo no meu coração Filha, nos últimos anos no Brasil eu tenho levantado lapidadores Homens e mulheres que vão lapidar aquilo que é meu Lembra do que eu falei pela manhã? Às vezes a gente pensa que Deus vai colocar uma grande espada na nossa mão E a gente vai sair por aí, mas quem sabe Deus está colocando em você instrumentos talvez pequenos Que ninguém reconheça, mas que são necessários para lapidar Para fazer brilhar os propósitos de Deus Deus está chamando as lapidadoras E sabe, quando nós não temos uma vida profunda de oração Nós não temos uma vida profunda com o Espírito Santo Nós não temos uma vida profunda com a presença de Deus A Bíblia diz em Oséias que Ele cercou o caminho de Israel com espinhos E levou Israel para o deserto, para que ali Israel pudesse entregar todo o coração Quem aqui já foi cercada por espinhos? Talvez o seu grande espinho seja um casamento que esteja passando por crises Talvez a sua vida financeira Eu não sei, talvez áreas da sua vida que você não entende Mas eu quero dizer que se você começar a compreender o processo de Deus A cura vai vir sobre a sua vida A presença de Deus vai ser o seu oásis no meio disso tudo Porque gente, oração Às vezes a gente diz assim, vamos orar por isso Vamos orar por aquilo E Ele responde, quantos milagres, quantas curas Mas sabe de uma coisa, oração é mais do que isso Oração é relacionamento Que quando Jesus disse, ora Quando você orar, fala, pai Nosso Pai, chama Ele de pai E no original diz ainda assim, quando você for chamar Quando você for orar, chama Ele de abapai De paizinho querido Aba é uma expressão de uma criança Que não sabe falar papai ainda Ou pai Não sabe falar pai Ela fala papai Quem é que tem filho pequeno? E começa a pá, pá, pá A gente quer dizer que é má, má Mas às vezes eles falam papai primeiro E aquela criança, ela não sabe que o pai é proteção Ela não entende nada sobre o pai Ela só sabe que aquela figura traz segurança e é o pai dela Às vezes nosso relacionamento com Deus A gente não conhece o Senhor A gente não sabe do que Ele é capaz de fazer A gente não sabe das defesas que Ele faz conosco A gente não sabe que no berço Ele vai lá e tapa A gente não sabe que Ele trabalha duro A gente não sabe Mas a gente reconhece que Ele é o Aba O Senhor está levantando mulheres que reconhecem o seu Aba O seu pai Porque é o início de um start de você se aprofundar na presença de Deus Por muito tempo a igreja foi muito rasa nas escrituras Por muito tempo nós preferimos coisas prontas Mas sabe, Deus está levantando mulheres que são apaixonadas pela palavra Mulheres que estão novamente buscando um lugar de revelação Estão lendo essa palavra junto com o Espírito Santo Porque Ele é aquele que revela todas as coisas A forma mais substancial de fortalecer a nossa vida de oração É nos alimentarmos da palavra Gente Parece às vezes até religiosidade, sabe? Mas não é religioso não Quando você começa a entrar no lugar secreto por obediência Às vezes você não está sentindo vontade Você não quer ir Você sabe que você precisa Mas quando você começa diariamente a obedecer nesse lugar Você vai colher frutos que você jamais colheu Porque a obediência é uma porta que abre para um lugar da presença do Senhor E nesse lugar nós permanecemos a Jesus ligados a nível de coração Irmãos, eu lembro que quando 2005 foi o ano que eu mais busquei Eu acho que a presença de Deus Foi um ano de muita fome, muita sede Todos os recursos que eu tinha eram para conferências, congressos E eu comprava todos os livros Eu tinha muita fome e sede de Deus Eu sabia que eu estava no lugar raso E eu precisava desesperamente que o anjo de Deus me disse Para que eu fosse para águas mais profundas E sabe de uma coisa? Aquele ano eu falei Deus, eu quero te conhecer Eu quero conhecer o teu coração Porque como aquela mulher que estava no meio da multidão Jesus sempre vai querer nos atrair para mais perto dele Sabe, a multidão às vezes ela quer pão e peixe E ela fica feliz demais com tudo isso Ela fica feliz No nível da necessidade dela Quando Jesus, ele vai e preenche o nível da necessidade Mas hoje ele está chamando mulheres que vão passar do nível da necessidade Para um nível de conhecê-lo profundamente Você está me entendendo? A gente vê na palavra que uma era a palavra para a multidão Uma era a palavra para eles Mas Jesus explicava para os seus discípulos algo específico Vocês lembram da parábola da semente caída na beira do caminho? Ele falou para o povo aquela parábola Mas os discípulos receberam uma revelação fresca Porque quando você caminha com Jesus Você caminha em revelação Você não caminha mais no que você ouve Mas você caminha debaixo das palavras que fluem do coração de Deus Às vezes você está lá na sua casa Vendo um desafio Você não sabe o que fazer Não sabe para onde ir Mas eu quero te desafiar nesses momentos Você dobrar o seu joelho e dizer Deus, eu não sei o que eu faço Eu não sei qual resposta eu dou Eu não sei para onde eu vou Você vai ouvir no seu coração E seu pai falando com você Porque é do coração de Deus nos levar para esses lugares Sabe Eu lembro quando eu fui para as prostitutas Quando Deus me chamou para ministrar com prostitutas e crianças Filhos de prostitutas Irmãos, teve uma época Que eu parei o meu carro Na beira da avenida Onde tinha tanto mulheres quanto homens se prostituindo Travestis E no meu secreto Eu tinha dito Senhor, quebra o meu coração Com as coisas que quebram o seu coração Me tira Desse Desse movimento religioso Que olha só para o seu umbigo Que é só bênção Eu preciso ir em lugares mais profundos Cuide do que você pede para Deus Cuide das suas orações Eu lembro que eu passei naquela avenida E Deus falou assim Para o carro Eu falei, não Deus Você não vai fazer isso comigo Eu falei, meu esposo Eu falei, amor, acho que eu preciso parar o carro Para falar com eles E o meu marido falou Mas como que eles vão te receber Eu disse, eu não sei Irmãos, eu parei o carro Meu marido ficou dentro do carro E eu disse, Deus, o que eu falo? Eu não sei o que eu falo E Deus falou assim comigo Não diga, por favor Jesus te ama Porque se você olhar na Bíblia inteira Não tem uma palavra Dizendo assim Fale para os outros Jesus te ama Ele mandou nós amarmos as pessoas Porque elas iam reconhecer o amor de Jesus No nosso amor E quando eu cheguei lá Eles estavam acostumados A ter pessoas indo lá E tentando convencê-los E Deus falou, não contente convencê-los de nada Apenas os ame Fique perto deles Quando eu cheguei Eles me confundiram Eles falaram, nossa Uma moça tão bem vestida O que é que você quer? Imaginaram que eu ia Eu disse assim Eu falei a verdade Eu falei aqui essa tarde Eu passei um tempo com Deus Daí eles ficaram E passando aqui de carro Algo no meu coração Me impulsionou a estar aqui com vocês Daí um outro falou assim Ela é crente E aí eu falei Poxa, eles já tem barreira com isso E aí eu disse Mas eu vim aqui E o meu desejo É conhecer vocês Ser amiga de vocês Estar aqui Eu só quero obedecer a Deus Não quero nada E de repente O Espírito Santo tomou meu coração E eu comecei a conversar sobre coisas E foi entrando em lugares Gente Isso se transformou em vários meses Que eu ia na avenida E ficava com eles Conversando Meninos Que eram homens Vestidos de mulheres Eu pude um dia dizer Olha Olhar nos olhos de um E dizer Sabe de uma coisa Tem um propósito Para a sua vida E ele falou Mas eu ando tão Triste Tão Eu me sinto tão vazio Eu tenho vontade De me matar várias vezes Eu suporto tudo isso Porque eu me drogo Ele falou Eu não tenho força Eu falei Sabe de uma coisa Você se sente assim Porque você está afastado Do seu propósito original Eu falei Você é homem E você é um homem lindo Deus te criou menino Irmãos O que eu vivi naqueles dias Foi por pura obediência Não porque eu sabia fazer Mas porque eu sabia Que Deus tinha sarado As minhas feridas Com propósito Não pense você Que Deus está tocando As suas feridas Para te deixar em casa De boa Deixa eu te falar uma coisa Mas o Espírito Santo Está tocando você E ele permitiu feridas No seu coração Porque ele está Te levando a lugares Que precisam urgentemente De representantes Do amor de Deus E eu não entendia Eu dizia Deus Mas O que o Senhor Está fazendo Nisso tudo E nós somos Como uma flecha Na mão Do arqueiro Você já viu isso? Porque quando o arqueiro Coloca uma flecha No arco O que ele faz Em seguida? Ele retrocede O ar Ou a flecha Totalmente Para trás Quanto mais Aquela flecha For para trás Mais para frente Ela vai Mais impulsionada Ela vai ser Quanto mais ele esticar Quanto mais ele esticar Quando ele soltar Ela vai E ele é um flecheiro Muito Correto Muito certeiro Vocês lembram Do que eu falei Hoje pela manhã Que ele me colocou Naquele arco E ele colocou Para trás Um ano Lembram disso? Quando nós Nos submetemos Ao processo Quando nós Nos submetemos Ao processo Visualizando o propósito Porque a flecha Ela pode estar Sendo totalmente Puxada para trás Ela está virada Para frente Ela sabe Para onde ela vai Que você possa Mesmo sendo esticada Para trás Talvez hoje A palavra que eu vou Trazer aqui Te estique Para trás Mas não Estar fazendo você Retroceder Mas te impulsionando Para um tempo novo Te impulsionando Para um propósito Te impulsionando Para a vontade De Deus Isso é Tão real Que eu queria Que você abrisse Em Gênesis 15 5 Gênesis 15 5 Que diz assim Levando-o Para fora Da tenda Disse-lhe Olhe para o céu E conte As estrelas Se é que pode Contá-las E prosseguiu Assim Será A sua Descendência Quando Deus Nos tira Da zona De conforto Ele vai nos Mostrar o propósito Abraão Saiu de dentro Da onde? Da tenda Tenda Fala de um lugar De limitação De Sem visualidade Sem visualidade É Visibilidade Nenhuma Não tem visibilidade De nada Então Por que que pra Entregar um propósito Ele teve que tirar ele De dentro da tenda Porque Jesus Deus Via lá um anjo Ele mostra o céu E ele diz assim Abraão Tá vendo isso aqui? Tá vendo tudo? Olhe pro céu E conte as estrelas Se é que pode Deus sabia Que ele não podia Contar as estrelas E ele falou assim E assim será A tua descendência Você já imaginou Deus chegar Com uma palavra Dessa pra uma pessoa Que é estéreo Que não pode ter filhos Chama ela pra um lugar Que ela não alcança E diz assim Tá vendo esse lugar Que você não alcança É isso que eu tenho Pra você A Bíblia fala Que os pensamentos De Deus São muito mais altos Que os nossos Muito mais elevados Nós não conseguimos entender Mas nós precisamos Confiar A Bíblia diz Que Abraão Creu naquela palavra Sabe quem que ria Dentro da tenda? Sara Porque quando você Não sai pra fora da tenda Você não entende propósito Você até ri Das coisas que Deus fala Você sabia Que você está aqui hoje E sair dentro da tenda?